Boa tarde a todos os torcedores, boa tarde a todos os esportistas, seja bem-vindo ao palco das grandes emoções que é hoje, é hoje aqui, bairro Arena Rezado, na cidade de Brejo Maranhão, a partir desse momento o time entra em campo bonito demais, 19 de janeiro de 2023. A gente gosta de serás o mesmo, é o amor e o amor de Deus, é o mesmo do futebol, é o mesmo do futebol, é o mesmo do futebol, é o mesmo do futebol. Boa salva de palma a partir de agora, prepare o seu coração, alô você moçubão Alô você amante do futebol, seja bem-vindo ao palco das grandes emoções Começa as emoções do grandioso campeonato realizado aqui no Bairro Areias Nesse momento as equipes se cumprimentando bonito demais A gente observa aí que as agameações se prepararam para essa grande final E quem ganha é o torcedor com essa grande partida Lançada na área, na gané, passando todo mundo e aqui chega Pag da zaga, a bola está vivendo a meia lua, só o palco batando o peito na batida Salva o ganho O ato central é do capô O jogador caminho do número 8 aqui é o velho, você manda aqui o nosso clássico E o garoto vai embora, vai olhar o ato central é do capô, e o garoto vai vir Ele vem dar uma conferida como é que está aí o curativo, a jogadora que não pode jogar É com o redondamento do campeonato Ok, liberado Com o pé no pé vem para Marco Brunça Com o pé no pé Marco Brunça Lá vem ele, lançou a bola direto para fora Vai para fora Leovani sempre vai chiquinho Chucou uma maneira ou outra Para que as coisas vão acontecendo Chiquinho Olha lá o espectáculo Lá vem com ele, camisa 014, ele quer alvito para dançar a menina Vem passar por todo mundo, subiu E ganha somente Vem agora lá, alvito para parar, não demorou demais Vindo Vai Varens Cidade de Bras de Maranhão Pega o outro bom de bola, primeira cobrança do jogo Resistando tudo, cortar o amigo da bola Lá vem mais um, lá vem, preparou, bateu Vem para a cobrança, ele, camisa 08 Outro grande goleirão, cadiz, lá vem o jogador velho Preparou, bateu Já autorizado Lá vem o jogador velho, preparou, bateu Equipe comemora cada cobrança Concluída com sucesso Record de público E no povoado Varens, vai Varens Lá vem goleirão ele, que é o Cadilson Contra o grande goleiro Júnior Preparou, bateu Tá na Rede gol E goleirão ele, que é o Cadilson Vem autorizado, preparou, bateu Acabe Camisa 07 Garoto, bom de bola, com fé no pé Preparou, bateu Chapa quente, lá vem Marcelinho Garoto Marcelinho, camisa 16 Acabou Lá vem Marcelinho, preparou, bateu Acabe Pode levantar o título de campeão A fortíssima equipe de Pirapema Preparou, bateu De gol É campeão Dois De três A fortíssima equipe de Pirapema Futebol Clube Campeonato que areia, tô com o jogador meio atacante, Paulo Henrique, conhecido como velho, destaque, sua equipe se consaga campeão Agradecer primeiramente a Deus e em segundo lugar ao convite de Pirapema Graças a Deus nós fomos campeão aqui Em cima da equipe Chapa quente, é uma equipe muito forte Mas nós merecemos a vitória e fomos campeão A fortíssima equipe de Pirapema